E aí, Nutri, Ana, eu entrei na menopausa, e aí, eu tenho que me preocupar? Você já pensou sobre o impacto aí da menopausa na saúde cardiovascular? Com a queda do estrogênio, ocorre um enrijecimento das artérias, elevando a pressão arterial. Então, é bem comum chegarem mulheres no meu consultório pedindo ajuda, pois entrou na menopausa e veio de brinde ali a hipertensão. E quando eu falo pra ter uma menopausa feliz, começa na pré-menopausa, e com cuidados e com ajuda, e o meu conhecimento técnico, agora você entendeu o recado. E o aumento de peso nesse processo, ele contribui para síndrome metabólica, com elevação do colesterol e resistência à insulina. Lembrando que a mulher que ela está na menopausa, ela tem uma tendência a ter uma glicemia alta, e levando à resistência à insulina. E aí, na nutrição e no meu método APS, observamos de perto esses fatores, buscando abordagem personalizada e cuidar da sua saúde na menopausa. Então, prazer, eu sou Ana Paula Santos, eu sou nutricionista especialista em emagrecimento feminino e criadora do método APS, que vem ajudando mulheres a darem adeus aos sintomas da menopausa, fadiga, cansaço, quebra da libido, dores, né, aquele metabolismo cada dia mais lento, e assim, pensando, e você até já tá aí cogitando, talvez eu já esteja aplicando, cortar o carboidrato, restringir a alimentação, né, e muitas coisas milagrosas que falam por aí pra você. Mas, de fato, para o emagrecimento e para ter uma menopausa com qualidade, precisa de personalização e fuja dessas coisas que falam por aí milagrosas, tá? Que às vezes pode até comprometer a tua qualidade de vida e bem-estar, tá bom?